Bom, pra quem não me conhece, meu nome é Giovana E eu sou a professora de vocês de administração Em relação a 2019, primeiro de tudo eu quero convidar vocês a mudarem de vida em 2019, né? Toda nizona eu falo a mesma coisa Chega um momento que a gente está bom, já parei de enrolar, já parei de fazer tudo pela metade A partir de agora eu vou começar a brincar jogo de gente grande, concorda? Então vamos fazer o seguinte 2019 tem que ser o teu ano, tá? 2019 é aquele ano que a sua vida vai dar o giro de 180 graus A gente muitas vezes diz que dinheiro não traz felicidade Mas liseira também não, tá? E não é a liseira em si que eu estou falando Eu estou falando daquela agonia de você não saber se você vai ter trabalho todos os meses Se você vai poder pagar suas contas aqui há 3 anos Porque sempre fica com aquele medo Às vezes você pode ganhar muito dinheiro Mas você não sabe se você quer que há 3 anos você vai ganhar muito dinheiro, concorda? Então você nunca toma aquela decisão de uma coisa maior Porque você sempre tem receio Por exemplo, eu tenho uma grande amiga que não sei o que está acontecendo na vida dela Que toda vez, ou ela ou o esposo dela ficam desempregados Eles começam trabalhando bem e aí de repente ele perde o emprego Quando eles estão começando a fazer alguma coisinha, comprar o seu apartamento Quando estão pensando a pesquisar o apartamento, ele perde o emprego Aí depois ele arranja o emprego Aí começam de novo a se organizar Porque quando ele arranja o novo emprego, está cheio de dívida acumulada, né? Então já tem um tempinho de compensar pagar as dívidas Quando começa a se estabilizar e já pensa em imóveis projetados Pá, ela perde o emprego Isso já vem acontecendo há 4, 5 anos Então, se você parar para pensar, eles estão no mesmo patamar Há esse tempo, porque sempre acontece alguma coisinha Então eu peço para vocês Vamos mudar de vida em 2019 Tá certo? Problemas todo mundo vai ter Se você esperar um ano que não surgem problemas Nunca vai acontecer Ah, jovem, não é porque ano passado eu desisti de estudar Por quê? Por quê? Isso é tudo historinha que a gente usa Para poder justificar o nosso abandono Fechado? Bom, eu queria saber aqui uma coisa Vocês estão interessados em a gente fazer um cronogramazinho? Para você poder aplicar na sua matéria agora em 2019 Bora fazer um cronogramazinho? São 10 minutinhos só? Tá? Para estudar para concurso Eu fui servidora pública durante 8 anos E para estudar para concurso Você precisa ter várias ações pequenas Para você chegar ao seu sucesso Tá? Qualquer coisa grande Qualquer coisa que vai mudar a sua vida Nunca vai ser conseguida por uma pequena ação Ah, eu joguei uma pedra Pronto, minha vida deu um giro de 180 graus De jeito nenhum Se você quer montar uma empresa Se você quer aprovar um concurso Se você quer um resultado extraordinário Você tem que fazer várias coisas pequenas Todos os dias E muitas vezes meus alunos dizem Ah, jovem, eu estou desmotivado Ah, eu estou desmotivado Você sinceramente acha que eu acordei feliz da vida Porque eu contei para vocês no comecinho da aula Que eu passei por 3, 4 horas Sem dormir hoje de madrugada com insônia Você acha que eu acordei hoje de manhã Oba, hoje eu vou trabalhar? É óbvio que não A gente não acorda motivado todos os dias Mas existe algo chamado de disciplina A disciplina empurra você a fazer aquilo que você tem que fazer Simples assim Então a vantagem de ter um cronograma É que você vai conseguir Realmente estudar aquilo que está programado Tá certo? Primeiro Você tem que estudar por repetição Quando você vê um professor que domina a matéria de cabo a rabo Que ele sabe tudo É pela repetição da aula Tá? É pela repetição do conteúdo Então não adianta você ver a matéria uma vez por semana Ou duas vezes por semana Você tem que ver três vezes por semana A mesma disciplina Então você vai separar as suas disciplinas em dois blocos Tá? Digamos que você está estudando sem edital aberto Sem edital aberto você não deve trabalhar aos domingos Você não deve estudar aos domingos Você só estuda aos domingos quando sair o edital Nenhum ser humano Nenhum ser humano Consegue ficar três anos sem sábado e sem domingo Ou três anos direto Você vai chegar no nível de estafa e você precisa de um equilíbrio Então você coloca dentro do bloco A Três matérias Ou duas matérias Se você exclusivamente estuda Três matérias Se você trabalha e estuda Duas matérias Tá certo? Então vou colocar aqui Pra quem trabalha Você vai colocar duas disciplinas Por dia E se você estuda Exclusivamente Você vai colocar três disciplinas por dia Cada disciplina você vai estudar durante duas horas Duas horas líquidas Nada de meia a meia hora Uma a uma hora Eu já vi gente fazendo horário De meia a meia hora Daqui que você abre a postila Veja o capítulo Já passou meia hora Você tem que fechar e começar outro de novo Tá? De jeito nenhum Bom Então digamos que você vai colocar aqui Português Direito Administrativo E você vai colocar administração Geral Aconselho sempre você começar da mais difícil Para mais fácil Tá? Da mais difícil Para mais fácil Então vou colocar aqui Eu tô colocando essa ordem Mas cada pessoa tem a sua ordem Cada pessoa tem uma facilidade De aprendizado com uma disciplina Eu adoro raciocínio lógico Física e química Tá? Então eram as matérias que eu estudava Quando eu tava cansada Porque eu Aí fazia um equilíbrio Eu tava cansada Mas eu gostava de estudar matéria Tá bom? Quando eu fazia vestibular Há pouco tempo, né? Então olha só Você vai colocar Da mais difícil Até a mais Fácil A mesma coisa aqui No bloco B Você vai colocar, digamos Direito constitucional Administração Pública E digamos que você vai colocar aqui Informática Também do mesmo jeito Da mais difícil Para a mais fácil Tá? Porque Eu preciso da mais fácil Porque eu termino na mais fácil O nosso cérebro Ele vai trabalhando De acordo com o que a gente Vai programando Tudo que a gente Fala pra gente O cérebro vai entendendo Como verdade Você já viu aquela frase Que diz Uma mentira dita Sem vezes Se transforma em verdade Então Se você diz Não gosto de tal coisa Não gosto de tal coisa Não gosto de tal coisa O teu cérebro começa a entender Que não gosta E como ele precisa sobreviver Então ele vai se afastar Daquilo que você não gosta Tá? Durante muitos anos Quem é meu aluno Um pouquinho mais de tempo Sabe que eu tenho Tinha ódio De fazer exercício Mas era um ódio mortal Eu odiava fazer exercício E toda vez que eu saía da academia Eu dizia Puta que pariu Pra que a gente precisa fazer exercício Na vida Meu Deus do céu Toda vez E aí eu comecei a programar Meu cérebro Ao terminar o exercício Eu comecei a dizer Rapaz Querendo ou não Relaxa Rapaz É bacana Rapaz Eu não sei o que Hoje em dia Eu não consigo mais ficar Sem fazer exercício Faz uns 3 meses Que eu estou fazendo exercício Rigorosamente 3 vezes por semana Eu tenho uma amiga Que disse que não adianta de nada Porque ela é toda Ela é toda molhada Eu disse Mulher Eu não quero correr Na praia de fio dental Não mulher Eu quero apenas ficar saudável Não é não? Então vale a pena Senhora Mas Sabe por que a bicha Anda de fio dental Correndo? Que horroroso Tá? Então ó Sempre termine com a mais fácil Porque o tu sério Vai terminar Mais satisfeito Do que você terminar Com a mais difícil Então ele vai associar Uma sensação de prazer Com aquele momento de estudo Fechado? Bom Então vamos aqui Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Você tem que revezar Tá? Na segunda Na quarta E na sexta Você vai estudar O bloco A Na terça Quinta E sábado Você vai estudar O bloco B Algumas matérias Você só estuda Quando editar o site Tá? Por exemplo Você só precisa dedicar Tempo demais A ética Você só precisa estudar Demais Gestão de materiais Arquivologia Quando editar o site Você pode até ver a teoria antes Fazer um mapa mental antes Mas você só aprofunda depois Tá? Porque são matérias mais curtinhas Tá? E aí o que é que você faz? Durante o estudo Você vai elaborando mapas mentais Você vai resolvendo questões E como tem vários assuntos Da mesma matéria Por exemplo Administração Geral Por exemplo Tem planejamento Organização Direção Controle Trabalho Equipe Comunicação Né? Então digamos que eu vou estudar planejamento Aprendi planejamento Eu tiro planejamento E acrescento outro assunto Organização Aprendi organização Tiro e coloco outro assunto Só que você tem que ter também revisões A revisão no mínimo Tem que ser a cada 15 dias Porque senão vem a curva do esquecimento E tira tudo que tu acabou de aprender Por isso que a gente insiste tanto Pra você fazer mapa mental O mapa mental vai ser um resumo Bem objetivo Da matéria teórica Não adianta você copiar a aula Idêntica no seu mapa mental Porque depois você vai ter 20 folhas da aula de hoje Mais 20 páginas da aula de amanhã Mais 20 páginas da aula de amanhã Como é que você vai conseguir fazer uma revisão? Você não vai conseguir fazer a revisão Então se você tiver Uma boa quantidade de mapas mentais Bem objetivos Você vai conseguir fazer a revisão Muitas vezes um turno De uma matéria todinha Eu tenho alunos que conseguem fazer a revisão De administração toda Administração geral Administração pública Administração de pessoas É um amanhã Tá certo? Então Oi? Não leva muito tempo pra fazer esses mapas Aí é que tá Não leva muito tempo pra fazer o mapa Se você acha que algo Que vai aumentar a tua produtividade Leva tempo Você infelizmente nunca vai conseguir nada Você tem que fazer um bom planejamento Você tem que fazer um mapa mental Quando você faz um mapa mental Você não tá perdendo tempo O seu cérebro tá tendo um estudo ativo Geralmente o aluno faz assim Ele absorve Fica aí sentado absorvendo O teu estudo agora é passivo Você fixa de 10 a 15% do que eu tô falando Por quê? Você tá tendo um estudo passivo Mas se ao você assistir a aula Você fizer as anotações Isso aumenta pra 35, 40% O seu aprendizado Se além disso você ainda fizer Questões aumenta pra 55, 65 E assim vai Então quanto mais canais de comunicação você utilizar Maior a probabilidade de fixar a informação E deixa eu te perguntar Se você precisa fazer uma revisão E se você tiver bons mapas mentais Na semana da prova Você conseguir fazer a revisão de administração Em uma manhã Todinha A revisão de direito constitucional Em uma manhã A revisão de direito administrativo Em uma manhã Você não tá perdendo tempo Ao contrário Você jamais conseguiria fazer a revisão da matéria inteira Em uma manhã Se você tiver o seu caderno tradicional É ou não é? Qual a grossura do seu caderno? Você consegue fazer a revisão de uma matéria em uma manhã? Não consegue Porque ele é deste tamanho Então você não tá perdendo tempo É estudativo Pessoal Nada em relação a estudo Que tá entrando em formação É perda de tempo De jeito nenhum É estudo ativo Pare de ser um estudante passivo Que só absorve informação Tá claro? Dúvidas sobre esse cronograma aqui? Esse é o cronograma inicial, tá? Nenhuma perguntinha? Podemos começar? Fechar Posso apagar? Sim? Deixa eu te mostrar uma coisa que eu faço Olha isso aqui Isso aqui é a minha agenda Jovem, isso aqui é perder de tempo Não Como eu tenho uma agenda Sei exatamente o que Que eu tenho que fazer em tal horário Se alguém disser assim Jovem, bora fazer tal coisa Espera aí que eu vejo Deixa eu ver se eu consigo Amiga Hoje, ó Oito horas eu tenho aula Com o pessoal do centro Meio dia Eu tenho que gravar não sei o que Três horas da tarde Eu tenho que gravar não sei o que Linda, eu só vou ficar livre Cinco e meia Cinco e meia eu posso me reunir com você Você tá entendendo como é que funciona? Então Quando você tem uma agenda Um cronograma Qualquer outra coisa Que vai estar no horário Que você programou Você não pode marcar Porque isso aqui é prioridade Isso aqui é prioridade Tá? Se você não tiver agenda Você vira agenda dos outros Para com essa coisa De querer ser bonzinho Dizer Aí é porque Ela adora ir no centro Mulher, bora ir no centro comigo? Esqueça Aí ela adora ir para o supermercado Bora ir para o supermercado comigo? Não Qualquer coisa Que não te ajude A alcançar o objetivo Tá só te afastando Tá certo? E isso não significa Que você vai ser egoísta Se a pessoa Te chamou de egoísta Egoísta é ela Porque tá querendo usar Teu tempo Pra resolver as coisas Dela Então na verdade Quem é que tá sendo egoísta? Ela que só tá colocando ela No primeiro lugar Tá certo? Fechado? Então vamos lá Posso apagar? Sou meio chata, né povo? É não Disciplinada Disciplinada Eu sempre não fui assim não, viu? A gente vai desenvolvendo e aprendendo Bom A gente vai ver uma matéria Chamada de Administração Pública Essa matéria é A menos subjetiva E se você estudar de verdade Você acerta Todas as questões Quem já estudou administração Sabe Que a gestão de pessoas É diferente A gestão de pessoas A subjetividade é tão alta Que você pode ser mestre Na área E você ainda errar questões Tá? Pela subjetividade Aqui não Aqui é fato Aqui são acontecimentos E como são fatos e acontecimentos Não tem como ter essa subjetividade Tá? Nem de interpretação Nem de teorias Não existem milhares de teorias Que não acontecem com as outras administrações Então Inicialmente parece a mais complexa Mas ela é a que você tem maior chance De aprovar e de acertar questões Bom Primeiro de tudo Você precisa saber Que a gente já teve no Brasil Três formas De administração Pública Nós já tivemos O patrimonialismo A burocracia E a administração Gerencial O patrimonialismo Ele esteve vigente no Brasil Desde os primeiros anos Aliás, desde a monarquia Até os primeiros anos da república Especificamente Especificamente 1936 A burocracia De 1936 A 1995 Gerencial De 95 Até os dias De hoje Só que cuidado A gente teve três formas De administração pública Mas a gente só teve Duas reformas Do Estado Olha aqui Reformas Sabe quando você vai Reformar a sua casa Você vai mudar a sua casa Então nós já tínhamos Duas reformas Do Estado A gente já teve A reforma Burocrática Bala Meu Deus Reforma Burocrática Que é justamente A transição Do patrimonialismo Para a burocracia A reforma Burocrática Aconteceu Especificamente Em 1936 No governo Getúlio Vargas Ou seja Em 1936 Nós mudamos De patrimonialismo Para Burocracia E nós temos A reforma Gerencial Que aconteceu Em 1995 No governo De Fernando Henrique Cardoso A reforma Gerencial Nada mais é do que A transição da burocracia Para a gerencial Sempre a reforma É para onde eu vou Então reforma Burocrática Eu vou para a burocracia Saio do patrimonialismo Reforma gerencial Eu vou para a gerencial Saindo da burocracia Então eu vou ter aqui Duas reformas Justamente aqui no meio Ficou claro até aí? Aí vem a pergunta De um milhão Inclusive Me perguntaram isso Mas quando me perguntaram isso Eu fiquei até chateada Porque era no oitavo encontro Da turma Era uma turma Que era administração geral Administração pública Gestão de pessoas Um bocado de matéria E aí lá pelo oitavo encontro A aluna disse Professora Mas eu ainda não entendi Por que eu tenho que estudar isso Se eu vou trabalhar Na instituição pública Eu me senti fracassada Porque depois de você ficar Oito encontros Explicando a administração A pessoa não compreender Por que ela tem que estudar Administração Eu senti que eu falhei Com a professora Não passei a mensagem Que eu queria Tá? Então vamos ver uns assuntos Um assunto Que cai muito em prova Que é Justamente para explicar isso aí Por que eu tenho que estudar Administração Administração Se eu vou trabalhar Em uma instituição pública Então é um assunto Que vem em muitos editais Convergências E divergências Entre instituição pública E instituição privada Nós temos Mais convergências Que divergências E vai outra dica Não escreva Textos longos Com canetas Claras Ou vermelho Ou rosa Ou verde Nem clara Nem vermelho Nem rosa Porque cansa a vista Vermelho Rosa É só para marcar E fazer as observações Tá? Uma vez eu vi o caderno Da menina Toda no vermelho Não Faça isso de jeito nenhum Seu cérebro não consegue Ficar tanto tempo lendo E se ler Você fica igual um robô Você não consegue fixar Informação Tá? Estamos lá O que é que a instituição pública E a instituição privada O que é que elas tem em comum? Primeiro de tudo As duas São orientadas Por missões O que é que significa? Que as duas Têm uma razão De existência A missão Nada mais é do que A razão De existência Da instituição Qual o propósito? Qual é o propósito Daquela empresa Para a sociedade? Então Tanto a instituição privada Como a instituição pública Tem missões É óbvio Que na sua Essência A instituição privada Visa o lucro Tá? Inclusive eu já vou colocando aqui Na privada É óbvio Que na sua Essência Eu quero O lucro Tá certo? Porque se não der lucro Não monte uma instituição privada Tá bom? E a instituição pública Na sua Essência Ela avisa o bem-estar Da sociedade Eu recebi um Uma Um áudio de uma aluna Que estava decepcionada Com o curso que ela comprou O meu curso que ela comprou Porque ela achava Que eu ia ficar Cobrando ela Diariamente Se ela fez Ou não fez O trabalho Se ela fez Ou não fez Se ela estudou Ou não estudou Como ela estudou Quantas questões Ela resolveu Quais são as dúvidas Primeiro de tudo Eu não sou a sua mãe Nem com a minha filha Eu faço isso A minha filha tem 15 anos E eu não ando todo dia Perguntando pra ela E sentando com ela Todo dia não Eu estabeleci um cronograma Pra ela Muito parecido com esse daqui E aí de acordo com o cronograma Duas vezes por semana Eu me sento com ela Por quê? Porque ela tem que ter autonomia Ela tem que ter autonomia Quando ela era mais nova Eram 3, 4 vezes por semana E assim aumentando Quando ela era pequenininha Não todos os dias Mas depois não Tá? Então vai chegar um ponto Que vai ser uma vez por semana Porque a essência De uma instituição privada É óbvio Que é o lucro E mais Ela pagou 97 reais Por 97 reais Por um curso online Tu acha que eu tenho condições De todo dia perguntar Se ela fez aquele Não tem nem perigo Primeiro de tudo Que esse serviço nem existe E se existisse Eu não sei quanto é que custaria Tá? Porque nem serviço de coaching É desse jeito Coaching se reúne Uma vez por semana Uma hora E não todos os dias Porque na essência A instituição privada Exerce a atividade Em busca do lucro Tá? Então é óbvio Que ela vai cobrar Pelo seu serviço É óbvio Só que Ela pode buscar o lucro Cumprindo a sua missão O seu propósito Sem problema algum A mesma coisa Na instituição pública Ela vai ajudar a sociedade E cumprindo o seu propósito No caso de uma escola particular Preparar cidadãos Faculdade particular Formar profissionais Uma boate Diversão Então elas sim Podem ter a sua missão E ao mesmo tempo Pensar no lucro Uma coisa Não anula a outra Isso aqui foi questãozinha Há 15 dias Dizendo que Ou você cumpre a missão Ou você busca o lucro De jeito nenhum Você pode cumprir a sua missão Buscando o lucro Ficou claro? Perguntinha até aqui Nós duas Orientadas por missões Apesar que a instituição privada É o lucro E a instituição pública É o bem-estar da sociedade Tanto a instituição pública Como a instituição privada As duas Tem Objetivos As duas tem que chegar É um determinado norte As duas tem que chegar Em algum lugar Não tem lógica alguma Uma empresa ficar 5, 10 anos Sem ter alcançado um objetivo E eu vou mais longe Não tem lógica alguma Um ser humano ficar 5, 10 anos Sem ter alcançado um objetivo Lembrando Já vou Não, mas é porque eu estou estudando Eu não aproveito Calma, mas você não está estagnado Você já aprendeu tal matéria Você já aprendeu tal matéria É o processo de evolução Para conseguir uma coisa grande Tem que ser uma série de coisas pequenininhas Lembra? Então Tenho objetivos e metas para alcançar Tanto a instituição pública Como a instituição privada Então é uma convergência As duas tem estratégias E o que são estratégias? Estratégias são os caminhos Estratégias são as maneiras Que as empresas vão alcançar Os seus objetivos A estratégia é o como Então como é que você vai alcançar Seu objetivo? Ah, eu vou estudar Eu vou resolver questões Eu vou tirar dúvidas Eu vou desenvolver a disciplina Essa é a sua estratégia Para você alcançar O seu objetivo Tanto a instituição pública Como a instituição privada As duas Tem Recursos A sua Disposição Disposição As duas tem Recursos humanos Recursos financeiros Recursos tecnológicos Recursos ambientais Estruturais Para poder Executar o seu trabalho Então as duas tem recursos A sua Disposição As duas Não Exercem Funções Administrativas O que é que isso significa? Que as duas Planejam Organizam Dirigem E controlam Então as duas vão Planejar Organizar Dirigir E controlar Tanto a instituição pública Como a instituição privada Tá? A gente pode perceber Um problema de planejamento E um problema de execução E um problema de controle Quando A gente tinha que ter Algumas estruturas prontas Para a copa Do mundo No Brasil Já se passou a copa Olimpíada Outra cópia E nada está pronto Ou muita coisa Não está pronta Então a gente morre A gente percebe Que há um erro No planejamento Há um erro Na execução E há um erro No controle Porque se tivesse Tudo funcionando bem A gente não teria Esses problemas ainda Ficou claro? O que aconteceu Recentemente Em Brumadinho Controle É um erro De planejamento E erro de execução E o pior de tudo É que já tinha sido Diagnosticado No ano passado Há cinco meses Vocês viram O vídeo que viralizou Do cara Defendendo a ideia De que Ia acontecer o acidente Não é que talvez Ia acontecer o cara Tu imagina a frustração Desse cara Porque ele já sabia Do que ia acontecer Chega e me repito todinha Porque é muito frustrante Você saber de algo E ninguém comprar a tua ideia E você saber Que vai colocar em risco A vida de muita gente E ninguém comprar a tua ideia Então houve um erro De muita gestão aí E olha como esse erro Foi caro Então tanto a instituição pública Como a instituição privada Exercem essas funções Tanto as instituições públicas E como as instituições privadas Elas enfrentam Problemas No dia a dia E deixa eu te pedir uma coisa Pelo amor de Deus Desenvolva o estado De resiliência Concurseiro que não tem resiliência Não vai pra canta algum Não faça tempestade Um copo d'água não Pelo amor de Deus Eu recebi uma mensagem Sábado agora De um aluno reclamando Que ele estava decepcionado E ele se sentia Como foi que ele falou A palavrinha Ofendido Porque já eram Oito e dezesseis da manhã E o ar condicionado Da sala de estudo Ainda não estava ligado Você se sentiu Decepcionado E ofendido E humilhado Pronto Não, essas três palavras Decepcionado Ofendido E humilhado Porque era pra ter ligado Oito horas da manhã Eram oito e dezesseis E não tinham ligado Aí eu escrevi pra ele Eu disse Não leve pro lado pessoal Infelizmente Os seres humanos Se equivocam Então talvez Algum funcionário nosso Se esqueceu de ligar O ar condicionado Mas não é um motivo Pra você usar Essa palavra pesada Estou humilhado Estou ofendido Estou desse Deixa de mimimi Caralho Vai estudar Deixa de encontrar Um problema desse tamanho É uma coisa desse tamanho Não é não O meu saco É desse tamanho Minha filha Minha paciência Eu estava falando isso Aí uma amiga Me disse Já você sabe Quando você fala Saco, pé no saco Eu disse Mulher eu sei Eu falo mesmo Tá É desse tamanho Vamos saber Enfrentar os problemas E saber que os problemas Não existe um mundo Conspirando contra a gente Não Surgem problemas Na minha vida Na sua vida Na sua vida Na sua vida A diferença é Como você vai saber Lidar com eles Mas não existe um mundo Conspirando Contra você Querendo que você Não aprove E quando o aluno Achar que a banca Está conspirando Contra ele Se é a mesma questão Para ti Para o teu concorrente Como é que a banca Está conspirando Para ti Se é a mesma matéria Para ti Para o teu concorrente Se são 4 horas São privada Nela A simetria Simetria Entre Quantidade Paga E quantidade Recebida Uma vez Eu estava nesse negócio De fast food E aí um rapaz Estava pedindo um prato Aí o prato que ele pediu Era um prato executivo Que era 12,50 12,90 Aí ele olhou Para a atendente E disse assim E o que eu vou receber Em troca Tem algum couve Tem algum petisco Que eu posso ficar Enquanto o meu prato Não fica pronto Quase que eu olho Para a cara dele Se meu filho Você está pagando 12,90 Você não está pagando 150 por um prato não Você recebe Alguma coisinha Para você petiscar Um rodízio Que você pagou 80 reais por pessoa E ele vai botar Para você encher o bucho De pão de queijo De pastel E de coxinha Por isso que ele está botando Não é por outra coisa não É para você encher o bucho De pastel Para você encher o bucho De um bocado de coisa Para comer menos carne Não é não? E você está pagando 80 conto E o rádio gerante 9,90 Lá nos lados Então ó Apesar que agora baixou Então É diferente Na instituição privada Pagou mais Recebe mais Se você pagar 100 reais Uma pousada Ou 2 mil reais Uma pousada Você vai receber Serviços diferentes Concorda? Na instituição pública Pode acontecer isso? Ah O fulano paga mil reais De imposto E o bautônio paga 3 mil O que paga 3 mil Tem direito a receber mais? De jeito nenhum Mas tem gente que acha que sim De jeito nenhum Na instituição pública Não há Não há Simetria Entre Quantidade Paga E quantidade Recebida E você pode ir mais longe Você pode falar de Quantidade paga E qualidade recebida Com certeza Você vai receber Uma qualidade Diferente Vincular Da quantidade Que você paga Lembrando Lembrando Que eu não estou afirmando Que tudo que é mais caro Tem mais qualidade Porque qualidade É muito relativo Qualidade Depende das necessidades Da pessoa Depende das prioridades Tá certo? Mas isso a gente vai ver depois Então Na instituição pública Não pode existir Uma simetria Paguei mais Vou receber mais De jeito nenhum Mas tanto a instituição pública Como a instituição privada Elas são obrigadas A oferecer um serviço De Qualidade Porque a administração Gerencial Introduziu essa história De que é necessário Ter qualidade Sem deixar de ser Público Questãozinha 2018 Tá? É necessário Ter qualidade Sem deixar de ser Público Introduzido pela Administração Gerencial Eu sei que a gente Reclama, reclama, reclama Reclama, reclama Mas nós brasileiros A gente reclama, reclama Mas a gente não faz nada Obrigada